Quando se fala em combate à dengue, a maioria da população sabe o que fazer. Tampar reservatórios, tirar o lixo do quintal, como garrafas de copos de plástico, ou seja, evitar acúmulo de água parada. Uma pesquisa da Universidade de Brasília mostra que as campanhas informativas do Ministério da Saúde são fundamentais, mas revela também que é preciso um maior envolvimento do cidadão na luta contra essa doença, que matou mais de 400 pessoas este ano. É o que você vê agora na terceira reportagem da série sobre a dengue no Brasil. Dona Cleonice mora num bairro da periferia de Brasília. Periodicamente recebe a visita dos agentes da vigilância, que procuram possíveis focos de mosquitos transmissores da dengue. A dona de casa já teve a doença duas vezes. Sofrer muito, muitas dores, é terrível essa doença. Por isso diz que toma cuidados e alerta também os vizinhos, porque não quer ter a doença de novo. Oriento, que não pode deixar água acumulada, né? Sempre tem, eu oriento sempre. Os agentes contam que a maioria das pessoas conhece os cuidados básicos e segue as orientações de manter garrafas de outros recipientes de cabeça para baixo, colocar areia na base dos vasos para evitar acúmulo de água, cobrir pneus que ficam ao ar livre, tapar caixas d'água. Mas segundo eles, ainda tem gente que não coloca as instruções em prática. Passa um mês, passa dois meses, três meses depois, chega naquela casa, está do mesmo jeito. E o que essas pessoas dizem? Que não seguiram as orientações, por quê? Não, porque essa água aí eu deixei, foi ontem que eu deixei a desculpa que eles dão. Este professor de medicina da Universidade de Brasília coordenou uma pesquisa sobre o grau de informação de moradores para evitar focos do mosquito. O estudo revelou que o que falta é colocar os conhecimentos em prática. Eles sabiam que não devia ter, o quintal não devia estar sujo, isto é, com objetos que acumulassem água. E existiam esses objetos. Eles sabiam que os terrenos baldios têm que estar limpos, que os terrenos baldios estavam sujos. Isso tudo mostrou para nós de que é necessário, além do conhecimento, um constante alerta à população, e que suas práticas devem estar de acordo com os conhecimentos que elas já têm da transmissão e da prevenção da doença dengue. Nos primeiros nove meses deste ano, houve uma redução de 24% no número de casos de dengue notificados em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a situação ainda preocupa. Mais de 720 mil pessoas foram infectadas. O número de óbitos provocados pela doença também diminuiu. Queda de 25%. Mesmo assim, mais de 400 pessoas morreram de dengue entre janeiro e setembro deste ano. O Ministério da Saúde considera que a participação da população é fundamental nas ações de combate ao mosquito transmissor. E desde o ano passado, a campanha de conscientização passou a usar a mensagem dengue, se você agir, podemos evitar. De acordo com o Ministério, o slogan reforça a responsabilidade do cidadão. Para o governo, as campanhas são uma das principais ferramentas contra a dengue. Somente com esse processo de massificação, a gente entende que isso possa, a médio e longo prazo, ter algum impacto na mudança de comportamento das pessoas.